Fala galera, sejam bem-vindos a mais edição Sprint do nosso MT News, uma semana mais light aí no triatlo, então trouxemos a nossa edição Sprint Mais rolou prova no final de semana na Austrália, o 70.3 G-Long, no masculino campeão Sam Osborne, no feminino Ellie Southhouse A World Cup em Hong Kong teve como campeão Alberto Gonzalez da Espanha e no feminino Sian Rensley O Chand Hoth anunciou, Hoth anunciou seu start list para a prova de julho, como sempre um start list muito forte Com Magnus Littler, atual campeão da prova e recordista da distância full, Patrick Lang, Laura Philipp, Rudy Van Berg E entre eles também o brasileiro Felipe Bergamini, que fará sua estreia no full, na distância full como pro em Hoth O que me chamou bastante atenção foi o Patrick Lang aí no start list, ele que falou que estaria dedicado ao Pro Series esse ano Para dois ou três fulls já da marca Iron Man, agora colocando mais um full no Chand Hoth Veremos como será essa agenda aí do alemão O 70.3 Ocean Sire, que é a primeira prova do Pro Series, a gente tem um vídeo explicando o Pro Series lá no nosso YouTube Já confirmou um start list com mais de 120 atletas profissionais Nesse vídeo a gente levantou a dúvida de como ficaria o start list, será que o Iron Man ia fazer um ranking e tal O Iron Man botou foi a todo mundo para dentro, mais de 120 atletas profissionais No feminino temos Tamara Dewey, Taylor Ney, Paula Finley, Emma Pellant, mais um monte de atletas No masculino Jackson Laundrie, Patrick Lang, Joe Skipper, Sam Long e entre eles o brasileiro André Lopes Que falou também que se dedicará ao Pro Series esse ano e está com um calendário bastante extenso Dia 6 ou 7 de abril, vai ter o CDN.10 Ocean Sire, vamos fazer uma live aqui com vocês Comenta aí, se vocês querem a live de Ocean Sire, fala aí que a gente vai providenciar O Rio Triatlon, prova que rolou no último domingo, no Aterro do Flamengo, teve uma novidade muito interessante A parceria com a ABCD, da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, permitiu o teste de 6 atletas no evento Então a prova só para atletas dos amadores, mas com a ABCD presente, que é muito importante para o nosso suporte Se manter cada vez mais limpo Então, como eu falei, 6 testes Manda um abraço para o meu amigo Leandro Lentini aqui, da Federação Que me mandou essa mensagem Vocês estão vendo a tela com o Stories do meu amigo Guilherme Guido Que postou, então valeu Guidão, usei aqui o teu Stories Foi testado lá na prova, então como eu falei, é muito importante para a gente manter o nosso suporte limpo Beleza? Semana mais light de eventos também Bom feriado para todos vocês Semana que vem estamos de volta e fiquem ligados na quinta-feira Lá no nosso YouTube vai ter um vídeo bombástico sobre o 70.3 Campeste no México Que foi um caos, um caos Valeu galera!